Eu não tenho outra escolha, a não ser tentar. Kamei! Tauran! Kamei! Tcher... gone! Really? Huh? KAM! That's it... Ruaaaaaaahhhhhhhhhh! Ruaaaaaaahhhhhhhhhhhh! OORURURURURURN! Ruaaaaaaahhhhhhh!!! Uh? Grrrrrrrrearrarrrrr... Ha! Amateurs. READY... EHH! GAAAA! GAAH! D impeachment! GAA! Here, catch! Destructo-Diz! Napa! Não se toque! Solar plan! Woo yeah! That was a blast! Now for the grand finale! What the...? Let's go tantsu! I'm not sure what he's planning to do, but I know this much! We don't want to be here when the blast hits! ARAAAA! ARAAAA! Oh, wow! Isso é muito poder! Ben! Hey, Goku! O que... O que eu faço com essa coisa? Primeiro, vamos apertar a sua mão. Depois, usarei o seu poder para concentrar a energia e formá-lo como uma bola. Ah! 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 That was it! Kraelin, what are you waiting for, you dope? Just throw the darn thing, will ya? Huh? Ah! Here goes nothing! Ah! 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 What is that thing? C'mon, hit! No! Aaaaaaaah! Aaaah! Aaaah!